Fala galera, tudo bem? Com vocês aqui quem me fala é o Diego e serem bem-vindos ao canal Android Zero Game. Gran Saga finalmente teve o seu lançamento global. Pra quem não sabe, Gran Saga é um MMORPG estilo anime, inclusive eu já falei sobre ele aqui no canal e alguns anos atrás ele foi lançado para as regiões orientais, como Japão, Coreia e hoje, finalmente, o game está disponível no Brasil, ele teve o seu lançamento global e nós vamos conferir ele juntos aqui nesse vídeo, beleza? Lembrando, é claro, que o link de download do game vai estar na descrição, caso você se interesse por ele e queira baixar. E agora que eu já expliquei tudo sem mais uma ação, bora pro vídeo. Ah! 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 Beleza, galera. Começamos aqui, então, no meio de uma batalha eletrizante, né? E aqui o jogo já vai começar a ensinar pra gente os comandos aí. Então vamos lá. Ó, aqui a gente tem o botão de ataque, né? Já tá dizendo que meio que é um ataque automático. Então a gente vai apertar aqui, ó. E de fato, o nosso personagem já começa a bater. Então aqui agora já habilitou o botão das skills. Então meio que enquanto ele faz ali um ataque automático, a gente gerencia as skills por aqui, ó. Tá vendo? Acho que a ideia é meio que essa. Ó, aqui a gente já tem um swap de personagem. O personagem entra com uma ceninha maneira. E vambora, pra cima. Ó, nesse esquema. Toma skill. Vambora. Pô, a apresentação quando a gente troca, né? De cada personagem é bem maneira. Vambora, mete bala. Vambora, mete bala. Pega essa skill aí. Você pega essa daqui. Limpamos. Caraca, o maluco me deu uma pancada ali que... O life foi embora, mano. Vou devagar aí, fera. Ó, tem uma barrinha que enche aqui, ó. E quando ela enche, a gente pode usar uma transformação. Nossa, o buraco foi o Super Saiyajin, velho. Olha que loucura. Caraca, moleque. As skills. Brabo, tá? Maneiro, maneiro. As animações são top. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Começo. Eletrizante. Pegadazinha maneira pra dar uma empolgada. E aí aqui meio que vai começar a historinha do jogo, né? Uma pena que... Que mesmo demorando anos pra lançar o game, quando lançaram, não lançaram em português. Faltou um pouquinho de capricho aí, cara. Porque é um jogo que meio que tá vindo global, meio que requentado, né? O jogo foi lançado na Ásia, ficou mó tempão lá e agora tá chegando pra cá. Poderia ter vindo pelo menos caprichadinho aí, com a traduçãozinha. Mas enfim, né? Beleza, galera. Passando a partezinha da história ali, a gente já vem pra essa etapa. Onde a gente vai meio que escolher o time que a gente vai começar. Então a gente pode, por exemplo, tirar cada um dos personagens e fazer a seleção que a gente quiser. Vou deixar o espadachim, que eu achei muito maneiro ele se transformar em Super Saiyajin, né? Deixa eu ver. Eu coloco o tanque e a sóster, né? Pra dar um dano. Eu vou assim, mano. E aqui é onde, de fato, começa o game, né, galera? Então a gente já tem a missãozinha aqui, ó. No lado direito pra gente clicar. O jogo vai ter essa pegada meio automática, né? Uma coisa que a gente pode concordar é que o jogo é muito bonito, mano. Apesar de ele ser um jogo que não é de agora, né? Ele já tem alguns anos. Então o gráfico dele não é dos melhores que a gente vai ver. Mas é um fato que o jogo é bonito. Ó, e aqui, galera, olha que legal, mano. A gente já tem essa área aqui, ó. Inicial do game. Né? Meio que uma área de farm. O mapa do jogo. Ele é até um mapa... Que tem áreas grandes, né? Pra gente explorar. Mas ele não é um mundo aberto. Ele é semi-aberto, né? Então a gente vai ter algumas costuras aí pra... Transicionar entre as áreas. Beleza? Vamos lá. Vamos clicar aqui na missão. Ó, aqui vai explicar um pouquinho sobre o modo de batalha, né? Então a gente vai ter aqui meio que um controle sobre a questão do automático. Onde a gente pode deixar full auto, né? E o personagem, ele vai atacar, usar todas as skills, fazer os combos todos. Ou a gente pode deixar o modo básico. Que acontece... Que o personagem, eu acho que ele só vai atacar ali e a gente que gerencia as skills. Igual tava no começo, né? E aí com base em como a gente deixar aqui. Clicando na missão. O personagem, ele vai seguir aquilo que a gente escolheu, ó. Então aqui ele tá no full auto, tá vendo? Ó, ele vai usando todas as skills. E aí com base em como a gente já quiser. Então aqui ele vai pegar o centro, né? E aí com base em como a gente идina, ó. E aí com base em como a gente vai pegar o next level. E aí com base em como a gente vai fazer o resto. E aí com边, olha só o resto. E aí com base em como a gente vai pegar esse um dos. Basta a gente vai pegar esse tipo dejeis, ó. E aí com base em bizarro. Ó, já deixamos o somzinho ali no cult. E vamos de missão. Ó, vou tirar aqui do full auto, ó. Vamos lá. Ó, e aqui ele só vai atacar no básico. E a gente que vai, ó, gerenciando. Então acho que a ideia de combate do jogo basicamente é essa. Confesso pra vocês que não é a que mais me agrada. Mas eu sei que existe um público pra isso. Tem gente que gosta. E eu queria saber qual é a sua opinião sobre um jogo com esse tipo de combate. Semi ou full automático, né? Ah, é pra matar esse bichão aqui, ó. Da hora. Eita. Ó, mesmo sendo semi ou full automático, essa skill de área que os inimigos dão, a gente tem que... se movimentar ali, entendeu? Não dá pra ficar aceitando, não. A troca de personagem... vem uma animação bem legal também. Cara, eu não sei se é a minha internet ou se talvez é o servidor do jogo. Eu tô sentindo... que de vez em quando dá algumas travinhas de conexão, cara. Então eu não sei se o jogo talvez não tá com um servidor muito legal pra cá. Ou se é o meu caso, né? Sai daí. Boa. Acho que deu pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que é a ideia do combate. Não é o que mais me agrada, mas talvez... se aprofundando mais no jogo, pode ser que fique sim interessante. Ó, aqui é legal, né? O jogo já mostra um pouco dessa questão do mundo, como eu falei pra vocês. Ele vai ter um mapa com algumas áreas grandes, que você vai explorar, farmar e tudo mais. Só que ele não é um mundo aberto. Essas áreas são como instâncias. Então pra você se mover, tipo, de uma área dessa pra uma cidade, né? Ou de uma área pra outra. Ó, tá vendo? Ele vai dar essa expansão aqui no mapa. Ó, maneirinho. Você coloca pra andar e vai. Lembrou um jogo que eu jogava no Play 1? Acho que era o Legend of Legaya. Parece que você se movimentava no mapa assim. Era maneiro. Show de bola. Chegamos aqui na cidade, então. É isso aí. Bom galera, chegamos a um dos pontos Interessantes do jogo, né Que é o sistema de gacha Né, que agrada Alguns, desagrada outros Né, mas esse jogo ele tem o sistema do gacha Né, já dava pra imaginar isso Pela questão De como é o jogo, né, de você formular A equipe e tudo mais Bora ver se a gente tirou alguma coisa boa Primeiro sorteio aqui Rapaz, esse personagem deve ser muito top A animação é o aço E a SSR Gostei Só tem animação maneira Pro SSR mesmo O restante é bem na simplicidade E é isso Esse sorteiozinho de início aqui Ele não é padrão, né Então A partir daqui Talvez se você quiser Você já faz um re-haul E é isso galera Eu acho que aqui já deu pra mostrar Pontos Importantes, né Pra vocês entenderem aí Como é o jogo e seus sistemas Queria que você comentasse O que você achou disso Qual a sua opinião sobre esse tipo de jogo Na minha opinião, tá Eu acho que ele tá um pouco atrasado Ele poderia ter sido lançado Globalmente Realmente na época que o jogo Ele teve um hype Ficou lá na Ásia E parece que ele tá vindo pra cá Meio que requentado, né Tipo assim Ah, farmamos tudo que dava pra farmar aqui No Oriente Então agora você segura o jogo aí Tanto que ele não veio nem com o idioma em português Então não teve lá um capricho Pra ele vir pra cá Mas Não é um jogo ruim É um jogo maneiro Claro que pode agradar Alguns sim E a outros não Pela questão Do full Ou semi-automático Mas é uma dinâmica Que faz sentido Dentro da proposta, né O gacha Também é algo que Talvez algumas pessoas Acha que tá saturado Mas tem gente que gosta muito E eu queria saber nisso tudo Onde fica a sua opinião Beleza? Não deixe de fazer o seu comentário aí E basicamente é isso, tá? Lembrando que o link de download Vai tá na descrição Então eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Quem não for inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa aquele like E valeu! Tchau 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 Tchau